Senhoras e senhores, a gente acaba de receber as provas da impressão do volume da Eleonor Marx. Então eu vou falar rapidamente sobre a divisão dessa obra, mostrar a parte gráfica para vocês. Como vocês podem notar, isso constitui uma coleção que a gente pretende dar continuidade também nesse ano com mais dois lançamentos. A gente vai postar a respeito disso em breve. Então o primeiro volume que a gente lançou nessa coleção foram os escritos do Marx e do Engels sobre a guerra civil nos Estados Unidos. Um livro de umas 360 páginas. E esse daqui, por exemplo, ele tem 548 páginas. Ficou muito maior por se tratar da obra completa da vida da Eleonor Marx. Nem tudo que ela escreveu foi resgatado, tá? Tem muita coisa que se perdeu em jornais. Tem casos aqui que vocês vão ver, por exemplo, que o texto dela falta alguma linha porque só sobrou uma cópia do jornal e ela está degradada de alguma forma lá na biblioteca em Cambridge, se eu não me engano, na Inglaterra. Então existe todo um trabalho filológico de resgate dessas obras que vão às vezes surgindo e aparecendo. Então pra quem não conhece, a gente tem esse hábito de mostrar as provas de impressão. As gráficas sempre mandam as coisas abertas até pra gente medir, né? Então essa daqui é a capa do livro. Eu já tenho algumas mudanças a fazer, eu vou deixar essa letra menor porque ficou muito escandalosa e tal. Tem um problema de distanciamento também que a gente vai arrumar, esse tipo de coisa. E vocês devem ter notado que a capa mudou. A primeira capa que foi anunciada eram duas mãos. A gente teve essa mudança por dois fatores principais. Primeiro, pra dar uma cara de coleção, a gente está usando fotografias de época. Então aqui a gente tem um soldado afro-americano no momento em que os afro-americanos começaram a lutar na guerra, porque inicialmente eles não podiam nem se alistar. Esse foi um momento importante também para a conquista de direitos civis posteriormente, porque lógico, aquela era uma guerra que eles também ajudaram a vencer e no final dessa guerra eles exigiram seus direitos. Aqui a gente tem uma foto de uma menina trabalhadora, uma criança, né? Nessas fábricas têxteis, isso daqui na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Então aqui você tem aqueles teares que eram extremamente perigosos, inclusive muita gente perdia as mãos nisso. E empregavam crianças em partes porque era uma mão de obra quase gratuita e em partes também porque elas tinham mãos pequenas, elas conseguiam atingir certas máquinas, certos lugares de máquinas que uma pessoa adulta não conseguiria. Parte do projeto da vida da Eleonora Marques foi acabar com o trabalho infantil. Isso precisam de campanhas que ela fez, né? Tanto na Inglaterra quanto fora. Ela chegou a visitar os Estados Unidos, a gente já fala mais a respeito. Então a gente achou essa foto mais representativa que aquela outra. Aquela outra também tinha o problema de sugerir uma domesticidade, isso foi uma crítica que umas colegas feministas fizeram e que faz sentido. A gente não quer dar essa impressão de aliar a Eleonora Marques a uma mulher vitoriana, domesticada e qualquer coisa do tipo, porque não foi isso, né? Então a decisão se baseou nisso e em problemas de direito autoral também, porque essa foto tem domínio público, a outra não estava. Falando mais propriamente do texto, então por se tratar de uma coleção ele vai ter essa carinha que vocês já viram no livro do Marques. Esse livro ele está dividido em várias partes, mesma coisa pra gente tentar abarcar diferentes atuações dela e pensar o desenvolvimento dela como a autora também, de um ponto de vista cronológico. Aqui a foto dela. Uma foto da família Marques, aqui é Eleonor bem jovem, acho que ela tinha nove anos de idade. É, nove anos de idade. Essa daqui é a Jennifer e a Laura Lafarge mais tarde. O Engels e o Marques lá no fundo. Nosso prefácio é da Judy Cox, que é uma professora atuante no socialismo da Inglaterra até hoje. Ela mora em Londres, no mesmo bairro onde Eleonor Marques morou durante boa parte de sua vida. Esse é um texto introdutório, mas de caráter biográfico mesmo, mas fala muito da atuação dela. E a parte um, então, é o que a gente chamou de crise do socialismo e ela trata, ela cobre essas quatro décadas. Essas são as décadas finais de vida do Karl Marx, inclusive. Então, o Marx, como vocês devem saber, ele participou da Primeira Internacional de forma muito ativa. Ele escreveu quase tudo em termos de documento da Primeira Internacional, né? Mas, uma vez que você tem a Comuna de Paris, você tem uma perseguição dos comunistas e socialistas muito forte. Em parte porque os governos imperiais da época viram que a Comuna de Paris era um governo sustentável, que poderia ter funcionado e que a população já tinha se tocado disso. Então, o que acontece na Alemanha imediatamente é o Autofund Bismarck proíbe qualquer associação do Partido Socialista e começa a perseguir essa gente. O Marx, ele nunca voltou pra Alemanha também por isso, porque ele tava na lista negra do Autofund Bismarck. Na verdade, o Karl Marx não estava na Comuna de Paris, mas suas filhas estavam. A Eleonor Marx participou lá com 16 aninhos, foi interrogada pela polícia local e por aí vai e conseguiu se safar, certo? Mas o cunhado dela, o Paul Lafarge, é um dos grandes cabeças da Comuna de Paris e depois ele se casou com a Laura Marx. Então, a família, são várias famílias revolucionárias aí juntas, isso faz parte da história dela. E aqui a gente conta um pouco as histórias. Todas as sessões aqui, só pra explicar, elas têm uma introdução, tá? Às vezes as introduções chegaram já a 20 páginas, algumas são mais curtas de duas páginas, porque não tem muito o que dizer. Essa daqui trata disso que eu acabei de contar e explicar então como a Eleonor Marx, ela tomou esse período inicial da carreira dela pra fazer um balanço do movimento socialista, porque era um movimento em que muita gente pulou do barco depois dessa reação mencionada e ela tá mostrando onde que tá ressurgindo no mapa europeu. Ela trata principalmente de Irlanda e Rússia. Mas é interessante pensar a Rússia aqui, principalmente nesse artículo. Esse daqui, o Rússia é subterrânea. Isso é um artigo que ela escreveu pra revista Progress. E ela trata dos tais niilistas russos. Niilistas russos surgiu como um grupo de literatos, né? Tipo, da intelectualidade russa. E é uma gente que leu o Turgenev. Acharam a palavra niilismo, o conceito de linismo no Turgenev. E aqui eu cito uma descrição desse. Ele fala... A palavra niilismo é uma invenção do romancista Turgenev. Agora ela é usada pra designar um movimento totalmente diferente daquele que o termo inicialmente designou. A agitação niilista original não tinha objetivos políticos. Ela foi um movimento filosófico e literário, agora absolutamente extinto, e apenas alguns traços dele sobraram. Esse movimento, ele é extremamente dinâmico, porque ele começa justamente com isso. Vamos negar os valores estabelecidos a respeito de tudo. A gente vai buscar a liberdade humana a partir de uma quebra de paradigmas e barreiras. Isso significou quebra de barreiras comportamentais, sexuais também, da religião. Uma das primeiras coisas atacadas pelos niilistas russos foi a religião estabelecida, né? E essa gente resolveu buscar as suas próprias identidades a partir desse espírito de liberação. Só que muita gente se politizou nesse trajeto. Isso é a geração exatamente anterior à geração do Lênin, certo? A gente imagina às vezes de forma errônea que tudo na Rússia, né? A passagem da social-democracia para o socialismo, para o comunismo russo ocorre durante a vida do Lênin, mas já tinha o chão sendo preparado. E a Eleanor trata isso pela primeira vez para o público inglês, que desconhecia completamente isso. Ela está aqui fazendo meio uma resenha e um resumo de um livro de um tal de Stepniak, que era um grande amigo dela e da família Marx. Que é um livro que trata justamente isso, uma história do movimento niilista, quando ele ainda estava rolando, certo? Então, esse é um dos artigos mais interessantes que eu achei aqui. Ela continua a falar de Rússia nesse outro lado da moeda e fala da violência sobre o kizarismo e tal. E nesse daqui talvez que seja o principal texto dessa sessão, é o relatório do movimento popular internacional. Ela faz um balanço país por país para ver como que está a cena socialista. Então, isso é o jornal Today. Ela lançou em vários meses isso. Ela fala da Alemanha, da França. Às vezes não há muito o que falar, por exemplo, da Holanda. O que aconteceu naquele mês é só um evento específico, um jornal que saiu alguma coisa. Mas ela trata. Então, aqui tem material para burro, para pesquisa dos desenvolvimentos institucionais do socialismo. E também teóricos. Ela fala de teóricos que estão surgindo. Cartas, às vezes, que ela recebeu de colegas. Ela vai lá e repete, né? Tipo, reproduz a carta palavra por palavra aqui. E foi uma forma de organização que depois, mais tarde, foi importantíssimo para o surgimento da Segunda Internacional, na qual ela está envolvida também. Ela é uma das cabeças, né? Aqui ela já tem um primeiro contato com os Estados Unidos da América. Existe um tratamento também da cena anarquista nos Estados Unidos. Ela já tinha bastante contato com o pessoal de Chicago. Isso daqui saiu num jornal da época, que são anarquistas que foram julgados de forma totalmente arbitrária pelo governo para servir de exemplo, né? E ela faz uma defesa a eles. A Eleanor Marx, vocês vão ver em vários textos dela, que ela é completamente contra o anarquismo. Ela considera o anarquismo movimento reacionário, de certa forma. E isso é uma herança direta da briga entre Marx e o Bakunin na Primeira Internacional. Ela cresceu no meio dessa briga. Como criança, o Bakunin ia lá discutir na casa dela com o Marx. Existem relatos disso. Então, parece que ela herdou isso. Ela é meio injusta, às vezes, com os anarquistas, né? E de colocar eles no mesmo saco que os liberais, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, ela defende alguns anarquistas. Ela adora o Thoreau, por exemplo. E esse artigo trata principalmente disso. O movimento da classe trabalhadora na Inglaterra é... Não uma continuação do livro do Engels, que a gente conhece, que tem quase o mesmo nome, né? Mas é uma... É uma revisão baseada em desenvolvimentos posteriores. Porque o Engels estava lançando aquele livro antes da Eleanor nascer. Ele nasceu nos anos 40, né? O comecinho da carreira dela. E aqui ela lançou em 1896. Muita coisa aconteceu. Em partes, os cartistas, a Primeira Internacional aconteceu. Então, ela está fazendo uma grande revisão. Isso foi lançado como livro mesmo. Então, enquanto boa parte dos outros textos são artigos, esse é um livro. Está reproduzido aqui. Ele é prefaciado pelo Wilhelm Liebknecht, inclusive, o criador do SPD. E ele tem suas imagens. Trata do movimento da classe trabalhadora desde a Idade Média, quando surge um movimento de fato organizado, quando há revoltas, por exemplo, no ambiente ainda feudal, chegando até os cartistas, até uma estruturação do que ela chama de novo sindicalismo, que tem figuras centrais, tipo William Morris, né? Tudo gente com a qual ela conviveu. E ela é uma das grandes figuras também do novo sindicalismo. Aqui são os cartistas descendo a porrada na polícia. E eles eram totalmente sangue nos olhos, né? E aqui começa uma sessão que interessou boa parte de vocês. A gente recebeu bastante comentários a respeito. que é a questão do feminismo socialista. Como essa é a grande teoria, a grande contribuição teórica da Eleonor, enquanto as outras são mais contribuições historiográficas ou de documentação mesmo, jornalismo, essa daqui realmente tem um lado mais filosófico dela, desenvolvimento de teorias, propriamente dita. Em grande medida, ela continua teorias do Auguste Bieber, que foi o primeiro que lançou um livro sobre mulheres, de um ponto de vista socialista, e do Engels. O Engels tem aquele texto famoso sobre propriedade privada, Estado e a família. E a Eleonor, ela dá continuidade a todos os argumentos, mas não antes sem resumir esses textos. Então ela está se colocando dentro de um encadeamento de teorias, né? Ela faz isso de forma muito autoconsciente. Para fins de introdução, já que ela tem três fases muito diferentes na teoria feminista dela, a gente escreveu uma introdução enorme. Ela tem suas 20 páginas, com bastante informação e notas de rodapé, referência para quem quiser ir atrás. E começa aqui. Aí vai, vai num texto que talvez seja o mais famoso, boa parte das pessoas conhece, que já está em português, eu já vi isso na internet, traduzido para o português, que é a questão da mulher. Aqui ela tem o que eu mencionei como um grande balanço, ela fala muito do Beber, resume o livro. Só que ela escreveu isso com o Edward Avelin. Então o Avelin foi o parceiro dela, né? O namorado dela, por um bom tempo da vida dela, acho que uns 14 anos. E eles escreveram a quatro mãos, então tem muito das teorias dele também no meio. A gente fez um vídeo só sobre isso. Tem uma peça de teatro do Ibsen, analisada e refeita, ela refez um ato que ela não gostou do Ibsen. Isso daqui é uma... uma versão cinematográfica dessa peça, que chama Uma Casa de Bonecas, dos anos 20. Tem correspondência lá, tretando com líderes socialistas, porque parte da experiência dela foi que existe uma misoginia imensa no meio dos socialistas. Enfim, os socialistas não são santos, eles todos nasceram com uma educação liberal. Até hoje, né? A gente pode falar isso. E parte do desenvolvimento interno do grupo envolve também uma revisão de conceitos pessoais herdados da educação burguesa. Ela faz isso, só que meteram o dedo na cara do Belford Bax. É engraçado, ela tem o mesmo estilo sanguíneo, vamos dizer, do pai. E continua. Ela fala de Clara Zetkin, ela chegou a conhecer a Rosa Luxemburgo, mas a Rosa Luxemburgo ainda era muito jovem, na época. Ela não tinha feito as grandes contribuições, e a Eleonora morreu antes que as grandes contribuições da Kolontai foram feitas, da Rosa Luxemburgo, da Clara Zetkin. Ela conta como a primeira, vamos dizer, pessoa que foi realmente fazer uma teoria, principalmente nesses artigos do Abaiter Inetzeitung, do jornal austríaco. Isso foi uma coisa que a gente foi, achou, depois de ter começado essa tradução, a gente não sabia que existia esses artigos dela, eles foram achados, não foram achados há pouco tempo, foram achados nos anos 70, mas eles não estavam circulando, e os camaradas na Áustria fizeram o favor de escanear tudo bonitinho. A gente colocou até a primeira página de um artigo dela. Esse jornal, ele merece ser traduzido por inteiro, tá? Quem quiser ver as edições, eu coloquei aqui o link onde está disponível tudo, todas as edições. Ele foi organizado pela Marie Krobinger e pela Louise Kautsky, a ex-esposa do Karl Kautsky, também outra figura central no socialismo europeu. E a Eleonora, ela escreveu quatro contribuições para esse jornal. Existe também nesse jornal muita contribuição teórica, mas também poesia etrosa. Existe uma literatura socialista já nessa época. Na Suíça tem uma literatura anarquista muito forte, que merece ser resgatada também. E adivinha, né? Na universidade a gente não estuda isso, nem sabe que existem esses textos, mas é um trabalho aí a ser feito, que existe uma cultura socialista já visejante nessa época. Parte 3, rumo à Segunda Internacional, uma das coisas que mais interessa a gente, porque aqui a gente tem os bastidores de como a Segunda Internacional se forma através de documentos também, de participação da Eleonora Marques, mas também de relatos dela sobre o que ela está vendo acontecer. Aqui, lógico, então como a gente mencionou, a Segunda Internacional, ela vem depois de um grande período de crise, de proibição do socialismo, e uma das soluções que eles encontraram para acabar com essa crise foi criar partidos políticos e disputar democraticamente a presença do socialismo e as pautas dele. Então, se você tem, depois da... Então, mesmo que você tenha um texto do Marx e do Engels como o Manifesto do Partido Comunista em 1848, esse texto, a rigor, não é sobre um partido. Ele é sobre uma liga de comunistas, que funciona mais como um grupo que tem, claro, atuação na política, mas que ainda está discutindo princípios muito básicos do que é o comunismo, o que é o socialismo. 40 anos depois, então, você tem, de fato, a formação de grandes partidos. Um pouco antes disso, você tem o SPD na Alemanha e na Inglaterra você tem a SDF, que é um dos partidos também criados pelo Eleonor Marx, pelo Will Thorne, outras grandes figuras saídas também do cartismo antigo, né? Aqui a gente fala sobre isso e sobre os descaminhos também que essa... o que a gente chama de social democracia tomou, porque o que aconteceu muitas vezes é que esses partidos, eles começaram a ganhar poder, na Alemanha eles chegaram a ter bastante poder, mas meio que se venderam, ou se tornaram partidos liberais, ou se perderam na Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial destrói a Segunda Internacional, tá? Porque em vez de se manter como uma confederação de partidos e grupos interessados numa revolução internacional, eles acabam se aliando aos governos locais, então você tem a SPD alemã apoiando a causa da guerra alemã contra os ingleses, ou seja, eles se tornam inimigos automaticamente de seus companheiros socialistas. Então os Estados Nacionais e a sua estrutura imperialista vence a Segunda Internacional, a Eleonor Marx não viveu para ver isso. Isso acontece em 1914, claro, ela morre uns 16 anos antes disso, tá? Mas, então a gente, nessa descrição breve que a gente fez, que tem umas 5 páginas por aí, a gente para até o momento da morte dela e tenta dar o que ela de fato viu do desenvolvimento da Segunda Internacional e de conquistas pontuais. Então você tem, se você trabalha 8 horas por dia hoje, em parte isso é uma conquista dessa moça aqui. No dia 1º de maio de 1890, ela organizou um protesto internacional, foi uma coisa gigantesca, tá? exigindo 8 jornadas de 8 horas de trabalho por lei. Não tinha que ser algo informal, tinha que ser estabelecido por lei e eles não sossegaram e não acabaram as greves que estavam rolando na época até os governos darem essa lei, né? Muita legislação trabalhista foi estabelecida à base de greve e organização sindical, mas também organização internacional entre grupos socialistas. E em 1919, você já tem mais de 50 países com a mesma legislação, mais ou menos, que todas derivam dos pontos postos pelo pessoal da Segunda Internacional, né? Então isso não é de se ignorar, não foi conquista liberal, esses grandes direitos trabalhistas, tá? Que agora estão tirando da gente. Tem vários panfletos aqui, então a gente conhece muito bem aquela imagem da Revolução Industrial na Inglaterra, como fábricas extremamente escuras, sujas, pessoal trabalhando 14 a 16 horas por dia, criança trabalhando junto com o idoso e por aí vai. Esse panfleto Inferno Fabril, ele fala muito disso, ele fala muito das salubridades, condições de trabalho. Esse foi um panfleto que ela distribuiu nas ruas mesmo. Ele é um dos grandes textos dessa época aqui, desse momento. E quando você já começa a ter os grandes encontros da Segunda Internacional, que não é só um encontrão, foi todo mundo lá se unir, são vários encontros, né? Você tem a Eleonor fazendo relatório um por um, contando quem estava lá, quais foram as pautas que foi discutido. A questão do velho e do novo sindicalismo, por exemplo, que está nessa página, é uma das grandes pautas. Os sindicatos não devem ser grupos de seguro e seguridade dos trabalhadores. Tipo, eu perco um braço, o meu sindicato vai lá e vai dar a grana para mim, para me proteger. Não, os sindicatos têm que transcender isso e afetar na política. Esse é o novo sindicalismo para a Eleonor Marx. A música que ela lançou, que é o movimento da classe trabalhadora nos Estados Unidos da América. Isso, de certa forma, é uma continuação do trabalho do Marx e do Engels. Eles têm esses textos de conjuntura, que a gente conhece bem, sobre a França, sobre a Inglaterra, no caso do Engels e tal. E a Eleonor Marx, ela continua isso no novo continente, nas Américas. Esse texto é bem extenso, ele ocupa mais de 200 páginas desse volume. E ela fala de tudo, basicamente, tanto os grupos socialistas ou afins ao socialismo que estão surgindo, mas também ela entrevista muita gente, porque ela fez uma turnê amando da SDF inglesa. Ela foi junto com o Wilhelm Liebknecht e com o Edward Avelin, o parceiro dela. E eles ficaram 14 semanas dando volta pelos Estados Unidos, organizando eventos, levaram material também para trocar com essa gente, material teórico e tal. E eles entrevistam muita gente e elas dividem por estado. Então, em Nova Jersey, falei com X pessoa, e na Pensilvânia, falei com Y pessoa. Ela vai organizando informações e fala sobre os salários, sobre a conduta dos empregadores, o trabalho infantil, condições de moradia, tudo que se imagina. Ele tem um caráter muito de sociologia do trabalho mesmo, antes da sociologia do trabalho ter uma base teórica bem estabelecida, né? Mas muito material aqui para estudo de uma fase dos Estados Unidos que a gente não conhece muito bem, que é o final da escravidão até os anos 20. Aqui ela está cobrindo muito do que aconteceu naquela época. Parte 4. Texto sobre Karl Marx. Eleonor Marx foi, além de tudo isso que eu falei, a primeira biógrafa do pai. Então você tem não só a primeira biógrafa, mas a primeira apresentadora de várias teorias dele, porque o Capital tinha sido lançado no ano de morte dele, em 1883, apenas no volume 1. Você tem ainda quatro outros volumes que foram editados pelo Eleonor e pelo Engels. O volume 4 não foi nem por ela, porque ela já estava muito doente e muito ocupada com a Segunda Internacional na época. Foi o Karl Kautsky, que começou a cuidar e lançou depois da morte dela. Então existe um grande trabalho de edição e de deixar o legado do Marx e organizar esse legado. Se não fosse o trabalho dela, muita coisa teria sido perdida. Lá no final, a gente coloca uma lista de tudo que ela editou do pai. Ninguém entendia a letra do Karl Marx, só o Engels, a Jenny, que morreu cedo, a esposa e a Eleonor Marx. Então ela ajudou a decifrar boa parte do material e nesses textos, esse texto, por exemplo, Karl Marx, foi lançado logo depois da morte do homem. Foi a segunda coisa que ela escreveu em vida. Ela faz a primeira parte numa edição do jornal Progress falando sobre a vida pessoal dele. A segunda parte é um resumo da teoria da mais-valia, do mais-valor. Então ela tem esse interesse teórico também. Falou, meu pai é tanto isso, a pessoa viva, mas ele também é a teoria dele e eu não vou deixar ninguém reduzir o homem a coisas puramente biográficas, a contribuição dele para o mundo é isso. E tome teoria, ela resume isso numa época em que ninguém tinha o volume 2 do Capital, só ela tinha manuscritos. Então o primeiro contato que muitos socialistas tiveram com a teoria da mais-valia veio dela. Ela escreveu, certo? Tem algumas polêmicas em relação ao pai. aqui é uma foto do velho Marx com a Jenny, a filha, a Jenny Chan, já adulta. Essa é a parte menos estudada da obra dela. Tudo que você acha de artigo vai ser sobre tudo isso que eu falei anteriormente, tá? Não é muita coisa, não existe uma fortuna crítica extensa sobre Eleonor Marx, há muito a se fazer nesse sentido. Só que se tem uma coisa que ninguém trata é como ela escreveu sobre literatura e drama, ela escreveu muito a respeito. você tem um quadro muito completo do que era a cena literária nessa época, a cena literária vitoriana, né? E pessoas com as quais ela cruzou e era conhecida, por exemplo, o Brent Soaker, o autor do Drácula, o Bernard Shaw, o grande dramaturgo socialista, eram parceiros dela, certo? Que ela, aqui, na parte de drama, nota sobre drama, a gente achou um material bem valioso a respeito de todas as casas londrinas, casas de teatro com capacidade de assentos e ela vai sempre se referir a uma ou outra porque ela escreveu resenhas teatrais, né? Os gêneros que eram encenados ano por ano, número de peças, tá bem completo isso. E aqui a parte que é mais surpreendente que é a popularidade de diferentes dramaturgos. Você tem aqui alguém tipo Oscar Wilde, Oscar Wilde, todo mundo conhece hoje, mas encenações totais na era vitoriana, 517, beleza, é um número bom. Bernard Shaw, 78, mal se encenava, Shakespeare, que sempre foi encenado na Inglaterra, 1900 e tanto, só que você vê uns caras totalmente desconhecidos, tipo esse A.W. Pineiro, vocês já ouviram falar nisso? Nem eu. 2.450, e ela critica muito esse tipo de teatro, ela fala desse Spineiro repetidamente aqui, que é meio um teatro sai de baixo, popular, meio tosco, com valores burgueses escancarados, etc, sexistas também, então ela critica muito isso, ela está negociando valores políticos a todo momento nas resenhas dela. Então, também não é um material para a gente que está interessado na política dela passar reto, tem muita coisa importante aqui, e ela conhecia bastante literatura, os escritos sobre literatura vem logo em seguida, que ela também escreveu como resenhas para o jornal, e nesses escritos ela mostra que ela entende muito de literatura dos Estados Unidos, ela fala de Thoreau, por exemplo, de Hawthorne, Henry James, que era um desafeto dela, o diavo Henry James, Bret Hart, que ninguém lê mais hoje em dia, mas o grande realista nos Estados Unidos, e Ibsen, lógico, Ibsen e Flaubert, foram dois caras que ela traduziu, ela aprendeu norueguês para traduzir Ibsen, e aqui é um ponto curioso, porque Ibsen e Flaubert são dois burgueses até os ossos, o Ibsen falava que era político, mas ele não tem nada mais liberal do que falar que era político, mas ao mesmo tempo ela tem uma visão muito moderna a respeito da literatura, e ela entende que se você produz um texto literário, uma vez que ele saiu em livro ou em peça, ele já está no domínio do público, e esse público vai negociar os valores e interpretar esse texto de formas que fogem do controle do autor, então foi basicamente o que ela fez com Ibsen e com Flaubert, ela politizou eles e colocou eles como pessoas que estavam tematizando a hipocrisia do patriarcado, todas as questões interessantes para uma feminista, e ela abriu uma crítica feminista para Flaubert, que é muito presente até hoje, até hoje existe isso, Ibsen nem se fala, Ibsen e suas mulheres trágicas sob maridos tirânicos e por aí, ela usou toda essa gente para veicular suas próprias teorias também, então essa é uma parte bastante legal do trabalho dela, os apêndices são cartas, tem uma carta ou outra, tem a última carta que ela escreveu um pouco antes de morrer, e nos apêndices a gente optou por colocar esse texto bastante importante do Ibsen que é o grande historiador da classe trabalhadora britânica, ele escreveu uma resenha na verdade para o volume dois de uma biografia escrita sobre Eleonor Marx, mas mesmo sendo uma resenha de uma biografia da Ivone Kapp, ele dá um desfecho muito grande, é muito extensa essa resenha, e ele explica muita coisa, preenche várias lacunas que para o nosso volume eu achei central, foi um achado desse texto, e no final aqui a gente começa os nossos próprios apêndices que nós escrevemos, você tem as biografias de Eleonor Marx, a gente leu tudo que achou, menos uma, a gente só não achou uma nessa época de pandemia que foi difícil, que foi lançada na Alemanha, mas já está esgotada há um tempão de uma editora pequena e tal, mas aqui a gente faz uma micro resenha e prepara o pessoal que quer estudar um pouco sobre essa figura para saber onde eles vão achar tratamentos bons sobre a questão do feminismo, por exemplo, em outros sobre a literatura e por aí vai. Então, Ivone Kapp é uma das principais, é uma biografia de mil páginas, enorme, bem, acabou de ser relançada pela Verso Books de Londres, a única brasileira que tem aqui é da Maria José Silveira, que não é uma biografia a rigor, é esse livrinho aqui, é um livro que você acha em sebo, sei lá, eu comprei por cinco reais esse livro, ele é muito bom, ele é um romance que trata dos últimos meses da vida dela, nove meses, ele se baseia muito nas pesquisas da Ivone Kapp, está na cara que a Maria José Silveira consultou a Ivone Kapp, mas é uma ficcionalização da biografia dela que preenche muitas lacunas, porque mesmo tratando de nove meses finais da vida da mulher, ela tem vários flashbacks durante o filme, durante o filme, durante o livro, então acaba retomando vários momentos da família Marx, da infância dela, bem legal esse livro, essa daqui é a autora, ela é goiana, e depois, esse eu acho que é o segundo livro dela, ela continua a escrever, e hoje em dia ela é uma romancista, escreve obras de ficção mesmo, Maria José Silveira, a Rachel Holmes, talvez seja a biografia moderna mais acessível, mais legal de se ler, muito bem escrita, Rachel Holmes é uma sul-africana, ela escreve muito sobre figuras do feminismo na África do Sul e na África em geral, e ela optou por estudar a Eleonora Marx também e produziu esse livro monumental de 2013, cuja tradução está saindo, os nossos colegas da Expressão Popular estão com esse livro quase pronto, já em fase de finalizar, eles vão lançar este ano, então, abram o olho, que é um livro bem legal, bem legal, aqui é uma lista de tudo que a Eleonora Marx fez em termos de tradução e edição, ela editou obras do Ucal Marx, aqui, toda essa página quase são obras do Ucal Marx, e é interessante aqui, obras que hoje em dia não são obras canônicas do marxismo, não sei porquê, de verdade, porque tem coisas, tipo, história diplomática do século XVIII, já ouviu falar? Não foi lançado simplesmente, mas está lá para ser lançado, história e vida de Lord Palmerston, que era o desafeto do Marx, como o Napoleão III, que era um pateta, uma subcelebridade com cargo político, o Palmerston era o primeiro ministro da Inglaterra, e o Marx odiava a política externa dele, no livro sobre a guerra civil ele fala muito, mas ele tem uma microbiografia e comentário sobre as políticas do cara, merece tradução, e principalmente a Eastern Question, que foi escrito em inglês mesmo pelo Marx, nos artigos de jornalismo que ele fez para os Estados Unidos quando trabalhava de correspondente internacional, são tipo 640 páginas sobre a guerra da Crimeia, sobre Rússia, aqui zarista, sobre várias outras questões também que interessam um monte de gente e não está traduzido. Então, e aqui o Justice, que é o grande órgão da SDF britânica, foi um dos primeiros jornais socialistas por lá, e aqui a nossa querida Eleonora Marx, na sua juventude ela tinha aqui uns 20 e tantos anos, só falta de 75, né? Aqui é a sessão de agradecimentos, então a gente está com a campanha no catarse até agora, de pré-venda, a campanha está dando muito certo, a gente agradece todo mundo e todos os nomes das pessoas que quiserem, tá? A gente vai contatar vocês pessoalmente depois, caso não queira deixar seu nome, tudo bem, coisa, a gente vai mandar e-mail para vocês e vai estar tudo aqui. Já deixamos essas páginas para isso. E é esse o livro. Então, os vídeos sobre esse livro já acabaram, a gente parou de fazer porque já estamos na fase de revisão final, né? Tudo isso daqui vai ser relido por duas pessoas ainda porque a gente quer passar um pente fino mesmo. Eu acho que eu reli e li esse livro umas seis vezes já e a gente não aguenta mais, mas a gente vai até o fim, sobreviveremos para fazer um livro redondinho, certo? Então, mais informações nas nossas redes sociais. Eu agradeço imensamente todo mundo que está ajudando. campanha até dia 30 de janeiro. Então, abração, valeu!